Aproveitar os últimos dias de verão para ir até à praia, relaxar e relembrar a estreia na Liga Portuguesa. Foi fantástico, malta. E mal posso esperar pelo meu próximo jogo. Vamos defrontar o Rio Ave no estádio do Restelo. Será que a nossa equipa vai conseguir uma vitória? Era muito importante para nós. E seria fantástico conquistarmos assim duas vitórias em dois jogos. Espero que a equipa consiga cumprir esse objetivo tal como eu. Espero também individualmente conseguir cumprir os meus próprios objetivos. Vamos então avançar, malta, para o próximo jogo. Belenenses, Rio Ave, conto com o vosso apoio. 100 likes é a meta neste episódio. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Provavelmente esta vai ser a última jogada da nossa equipa Bola na grande área E... Podem jogar, podem jogar, podem jogar, podem jogar O remate! E a bola bate no defesa e acaba nas mãos do guarda-redes Que pouca sorte neste lance Que pouca sorte E vamos mesmo perder aqui em casa Frente ao Rio Ave Primeira derrota no campeonato Claramente um jogo bem mais difícil Desta vez Mas Temos de continuar a trabalhar Se queremos então chegar A mais vitórias E se queremos chegar a um lugar muito melhor No campeonato Bora lá equipa Eu sei que nós conseguimos Vamos juntos Ultrapassar esta fase É apenas um jogo E vamos concentrar já no próximo Bora lá Mais um dia em Lisboa E hoje tenho treino O meu carro ainda está em Manchester Portanto Terei de ir de táxi Até ao estádio Espero que não leve muito mais tempo Até ter o meu carro de volta Para poder andar à vontade pela cidade Agora temos de deixar para trás aquela derrota Temos de pensar já no próximo jogo Vamos defrontar o Feirense Vamos buscar fora Portanto Este treino Temos de estar bem mais concentrados Temos de estar focados naquilo que queremos Queremos ganhar E uma equipa motivada Uma equipa vencedora É sempre uma equipa mais forte Portanto Juntos Vamos ter de Trabalhar bem neste treino Para regressarmos Às vitórias no campeonato Temos 3 pontos neste momento Em 2 jogos Jogo a jogo Vamos conseguir cumprir os nossos objetivos Ok? Conto com vocês aí desse lado Apoia a malta 100 likes É a meta deste episódio E eu estou a contar com o vosso fantástico apoio Bora lá malta Espero que estejam a gostar desta série Fiquem atentos porque vêm aí Novidades Enfim malta Confesso que este não foi dos meus melhores treinos Tenho de me esforçar mais Tenho de me concentrar mais Se quer ajudar ao máximo a minha equipa Tchau Tchau Tchau, tchau. 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 Ok, malta, aqui vamos conseguir uma excelente jogada ao primeiro toque, como podem verificar aqui. Muito bem jogado, muito bem jogado. Podemos aqui chegar ao golo. Atenção, excelente jogada, o remate e a bola vai por cima da baliza, malta. Miguel Rosa atira por cima da baliza, excelente jogada ao primeiro toque. Que bem que estamos a jogar, que bem que estamos a jogar. Devíamos ter jogado assim em frente ao Rio Ave. Bora lá, equipa, vamos. Ok. Tenta ganhar aí, excelente corte. Bora, 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 não passou nada, o árbitro não se inalou. Vamos jogar, vamos jogar. Estou aqui. Ok, desmarca também, anda. Ah, tens de desmarcar, anda lá, rapaz, vamos. Ok, vou tentar aqui lançar o camarada. Vou só esperar que ele apareça na grande área. Ok, não deu. Joga, 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 joga. Vou passar outra vez, vou passar outra vez. Remata. Gol, excelente jogada, gol do Belenços. 2-0, marca Camará. Consiga aqui uma assistência, pessoal. Excelente jogada por parte do Belenços. 2-0 antes do intervalo. Estamos com tudo nesta partida. Reparem bem nesta jogada, excelente. Excelente combinação com o Camará. E está feito o 2-0, malta. Será que vamos conseguir aqui mais 3 pontos? Espero que sim, espero que sim. Estamos a jogar muito bem, malta. Muito bem. Deixem aí o like por este jogo fantástico. Bora lá. Ok, termina a primeira parte, pessoal. Defeirem-se 0, Belenços 2. Excelente exibição da nossa equipa, malta. Já conseguiu um golo e uma assistência também, o que é muito importante a nível individual. Mas o mais importante é a equipa. E neste momento estamos a vencer com uma excelente exibição. 3 pontos para já. Vamos ver se na segunda parte conseguimos, então, aguentar ou alargar este resultado. Bora lá. Que comece a segunda parte. Vamos, Belenços. Ok, estou a ver o meu colega da equipa desmarcado. Podes-vos ver. Vou arrematar. Atenção. E a bola vai ao lado. Que perigo. Esteve à vista o 3-0. Ah, mas ainda toca em alguém. Canto. Ok, ok, ok. Pensava mesmo que tinha arrematado ao lado. Atenção. Canto. Remate. Bate na defesa. E nada. Não acontece nada. Lançamento. Bora lá, equipa. Bora lá. Ok. Bem jogado. Vamos lá, malta. Vamos lá, malta. Está a aparecer. Está a aparecer. Pode jogar. Ou não perigo. O remate. O remate. E o golo. 3-0, pessoal. Mais um golo. Para a minha conta, pessoal. 3-0. E, em princípio, estes 3 pontos já não nos fogem, malta. Mais 3 pontos importantíssimos. Excelente desmarcação. E um remate a contar. Está feito 3-0, malta. Eu espero conseguir algum patrocínio nos próximos dias. Porque estas botas não dão com nada, sinceramente. Estejam atentos aos próximos episódios. Porque vêm novidades. 3-0. Dois golos e uma assistência nesta partida. Fico muito contente por estar a ajudar a equipa. Vamos lá. Ok. Aqui vou tentar lançar o meu colega da equipa no ataque. Atenção. Grande passe. Tem de ser o golo. E aí. Que remate foi esse, meu? Sério? Bora lá, equipa. Vamos. Novo ataque para a nossa equipa, malta. O Feirense nem atacou neste jogo. Bora lá. Vou tentar aqui chegar ao golo. Remate longe e a bola vai ao lado. Que perigo. Está mesmo a terminar, malta. E acabou. Feirense 0 balanços 3. 3 pontos importantíssimos. Excelente exibição, malta. Excelente exibição. Estou mesmo muito feliz. Dois golos e uma assistência. Portanto, espero continuar assim e ajudar a minha equipa ao máximo. Fico muito feliz por isso. Bora lá. Conto com o vosso apoio. Ok. E acabei por ser mesmo o melhor jogador em campo. 9.3 foi a minha pontuação final. Já tenho 75 pontos de overall. Portanto, as coisas estão a correr bem para o meu lado. Espero continuar a ajudar a equipa. Para conseguirmos no futuro conquistar alguma coisa. E é isso que é o mais importante. A equipa é o mais importante. E eu estou a dar o meu máximo aqui no Belenenses. Para conseguirmos os melhores resultados possíveis. Muito obrigado a todos pelo vosso apoio. Bora. Ok, malta. Esta é a tabela neste momento. Ocupamos a 6ª posição no campeonato. Temos 6 pontos. O líder é o Sporting com 9 pontos. Ainda não tem qualquer derrota. Aliás, nem empates tem. Tem 3 jogos, 3 vitórias. Estoril em 2º também com 9 pontos. Sporting 3º também com 9 pontos. Marítimo em 4º com 9 pontos. Benfica 5º com 7. E cá estamos nós em 6º com 6 pontos. E vejam só, malta. Consegui entrar na equipa da semana da Liga Noz. Será que vou ter alguma carta informe no FIFA? Fiquem atentos ao próximo episódio. E descobram se consegui ou não. Então, ter essa carta. Espero que tenham gostado de mais um fantástico episódio. Conto com o vosso apoio. 100 likes é a meta. E eu vejo-vos num próximo episódio. Ok, malta? Adiós.